Música Ainda aqui no bairro Visconde Araújo, agora na praça principal onde fica a igreja de Santo Antônio, com o seu Vilar, presidente da associação, as demandas são muitas. Aqui a quadra tá precisando urgente de reforma, o parquinho. Não, seu Vilar? É, como vocês estão vendo aí, nosso parquinho ali, né, danificado, a criançada vem brincar. Eu fico com o meu carrinho de surra ali, dando atenção para a criançada, fico com medo, né, de alguém se machucar, a grade tá toda fora do lugar, os alambrados, os enferrujados. E nossa pior é aqui a praça, a nossa quadra. O pessoal vem jogar um basquete, jogar um futebol, não tem portão, não tem rede, não tem grade. Então, dá essa reforma geral pra gente aí. Os usuários dessa quadra, por conta própria, tentaram já reparar alguns problemas, já colocaram refletores, estão pedindo urgentemente o auxílio do governo para fazer a reforma aqui. O vereador Luiz Matos já encaminhou para a secretaria competente atender essa demanda. É o mandato do vereador Luiz Matos nas juros. E você, viu algo de errado em seu bairro? Manda pra gente pelo WhatsApp no número 22 99919 1302. Luiz Matos está com você para juntos construirmos uma nova Macaé. Música 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 Legenda Adriana Zanotto